O Saber Direito desta semana é com o professor Geraldo Neto e ele fala sobre a lei 8.112 de 90, a lei sobre os servidores públicos federais. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, querido aluno. Eu sou o professor Geraldo Neto e nós estamos trabalhando com a disciplina da lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Federais, ou seja, aquele servidor que integra os quadros da União. Até a presente aula, nós já falamos de diversos temas que são muito importantes e que você tem que ter atenção a respeito disso. E hoje, nós iremos trabalhar o regime disciplinar. Vamos falar um pouquinho das penalidades, vamos falar um pouquinho do processo administrativo, como isso funciona, como se dará o processo. E nós vamos bater esse papo a respeito disso. Lembrando a vocês que, até a presente data, nós já vimos na primeira aula, falando a respeito dos agentes públicos, que era a divisão entre, que eles subdividiam agentes políticos, servidores estatais ou servidor público em sentido amplo, que se subdividiam em servidor público em sentido estrito, empregados públicos e temporários, os militares e os particulares em colaboração, que se subdividiam em os delegatários, os permissionários e autorizatários. Correto? Falamos dos honoríficos e também falamos dos gestores de negócios. Tranquilo? Ficou tranquilo para vocês? Agora, para a gente lembrar a respeito disso, na aula 2, a gente abordou o tema provimento, vacância e deslocamento. Quais são as formas de provimento? Nós lembramos, através do nosso recurso mnemônico, do arerê no pererê. Se lembra? Aproveitamento, reversão, recondução, nomeação, pê, promoção, readaptação e reintegração. Nós também falamos das formas de vacância. E quais eram as formas de vacância? A, exoneração, demissão, promoção, readaptação. Para, promoção e readaptação também são formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Falamos da aposentadoria, da posse em outro cargo inacumulável e depois nós falamos a respeito, falamos também do falecimento e depois das formas de deslocamento, que é a remoção e a redistribuição. Na aula 3, nós falamos a respeito do sistema remuneratório, falamos a diferença entre vencimento, remuneração, que a remuneração é o vencimento, mas as vantagens. Vantagens nós falamos de gratificações, adicionais, indenizações. Falamos também que as indenizações não são computadas a título de teto remuneratório. As gratificações, a gratificação natalina, o adicional noturno, a hora extra, também não integram o adicional de periculosidade, penosidade, insalubridade. Nós batemos um papo a respeito disso, te recapitulando das matérias que foram tratadas. Nós falamos também das indenizações. Em indenizações, você lembra pelo recurso mnemônico, data, diária, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. E ficou tranquilo o nosso papo a respeito do sistema remuneratório. Falamos também de férias, que o primeiro período só é computado 12 meses para aquisição do primeiro período. Depois, a cada ano que vai se passando, o servidor poderá gozar de suas férias. E na aula 4, a gente falou a respeito de licenças e afastamentos. Nós falamos das licenças e dos afastamentos. As licenças. Quais seriam as licenças que o servidor pode tirar? A partir lá do artigo 81. Na ordem para vocês. Para desempenho de mandato classista, para interesse particular, para serviço militar, para afastamento do cônjuge ou companheiro, para capacitação, por doença em pessoa da família e para atividade política. Os afastamentos seriam para servir em outro órgão ou entidade, para exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo no exterior e participação em programa de pós-graduação lá do censo. Falamos também a respeito das concessões, que é concedido ao servidor um dia para doar sangue. Ele pode ter um dia para doar sangue. Dois dias para alistar-se como eleitor. Quando ele sair de uma localidade para outra, for removido, ele tem que atualizar o título de eleitor dele? Ele tem para alistar-se como eleitor e oito dias consecutivos em caso de casamento ou falecimento. Ok? E lembrando também a vocês que o servidor possui horário especial quando ele for estudante, mediante a compensação, ou quando ele for portador de deficiência. Aí não tem compensação de horários. Fazendo a sua observação com vocês. Lembrando também que dentro do estágio probatório, o servidor poderá receber o quê? Quais são os afastamentos e as licenças e afastamentos que podem ser concedidos ao servidor em estágio probatório? Aí eu falei para vocês que a licença e o afastamento que o servidor pode gozar dentro do estágio probatório é o quê? Dentro do estágio probatório, o servidor recebe mesada. E quais seriam essas? Ó, M de mandato eletivo, E de estudo ou missão no exterior, S de serviço militar, A de atividade política, D de doença em pessoa da família, A de afastamento do cônjuge ou companheiro, S para servir em organismo internacional. Lembrando a vocês que fora do estágio probatório, dentro do estágio probatório, o servidor não pode tirar outras três. Ou seja, que só podem ser concedidas fora. Que a gente brincou falando do matraca, que é o mandato classista, o trato de interesses particulares e a capacitação. Ficou tranquilo? Depois, nós falamos a respeito do direito de petição, do requerimento do servidor junto à administração, para ele requerer junto a ela. Prescreve em cinco anos atos ligados à demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, atos ligados ao seu interesse patrimonial ou resultantes das relações de trabalho. Depois, nós falamos que prescreve em 120 dias qualquer outro assunto. Claro, desde que lei não seja tratada de maneira específica em alguma lei. Ficou tranquilo? Beleza? E hoje, na aula cinco, a gente fala de regime e procedimento disciplinar. E como funciona esse regime e procedimento disciplinar? A gente tem que lembrar que os servidores, eles obedecem a um regime disciplinar? Sim, ele pode responder por isso? Ele pode responder por isso. O servidor, ele pode responder tanto administrativamente, quanto civilmente, quanto penalmente. Independente entre si, essas esferas. Elas são independentes entre si e se acumulam. Ou seja, ele pode ser condenado na esfera penal? Pode. Ele pode ser condenado na esfera civil? Pode. E pode ser condenado na esfera administrativa? Pode. Caramba, Geraldo. Ele pode ser condenado na esfera administrativa à demissão, na esfera civil a um ressarcimento ao erário e na esfera penal ao cumprimento de uma determinada pena? Pode. Porque elas acumulam-se entre si. O que a gente não pode deixar de lembrar são as disposições do artigo 121 da Lei 8.112, que fala o seguinte, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, ó. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Foi o que eu acabei de falar para vocês agora. O servidor responderá penal, civil e administrativamente pelo uso, pelo exercício irregular de suas atribuições. Tranquilo? A gente já sabe, mas Geraldo, eu estou com dificuldade de entender isso. Aí eu falo para vocês. Um servidor, vamos lá, vamos dar um casinho concreto para a gente fazer tal aplicabilidade. Um servidor se utilizou do seu cargo e subtraiu um determinado objeto dentro da administração pública. administrativamente. Vamos lá. Administrativamente. Ele pode fazer isso? Não. Então ele vai responder a um processo administrativo disciplinar. Ele poderá receber a penalidade de demissão? Sim. Na esfera cível. Aí eu falo para você. O servidor poderá responder na esfera cível com relação a esse ato que ele praticou? Sim. Porque o determinado bem que ele subtraiu causou um dano à administração pública. E ela pode entrar com uma ação de ressarcimento relacionada àquilo? Pode. Ela pode também entrar com uma ação cível no que tange à improbidade administrativa? Pode. E penalmente? Pode. Ele não furtou esse bem da administração pública? Ele vai responder penalmente por isso? Também vai responder penalmente por isso. Então, as três esferas correm soltas e apartadas, mas acumulam-se entre si. Tranquilo? Continuando aqui, a gente sabe que a responsabilidade civil do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Como assim? Como é que eu explico isso para vocês, meus alunos? Responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Comissivo é que ele praticou. Omissivo é que ele decidiu se omitir na prática de determinado ato. Doloso ou culposo. Como ficaria esse doloso ou culposo? Houve dolo ou culpa? Ou seja, houve dolo. Ele quis praticar o determinado ato. Houve culpa, negligência, imprudência, imperícia. Ele vai responder por isso? Ele vai. Por quê? Porque a responsabilidade civil do servidor decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Quando resultar prejuízo ao erário ou a terceiros? Entenda. Se o servidor público, no desempenhar de suas atribuições, praticou um determinado ato que trouxe um determinado prejuízo a terceiros, ele responderá perante a administração pública? Como é que funciona isso? Essa responsabilidade civil? De acordo com o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, como é que funciona? Se o particular quiser dar entrada nessa ação civil junto à administração pública, nesse ressarcimento, ela vai ingressar, no caso do servidor federal, contra quem? Contra a União, contra o quê? Contra a União. E nesse caso, havendo condenação, havendo condenação, no caso a gente está dando o exemplo da União, caso ele ocupe algum órgão, mas se ele pertencer à entidade da administração, indireto no caso à autarquia, será dada a entrada desse processo contra uma autarquia. Então, a administração pública irá responder junto a essa pessoa que está entrando na justiça? Sim. E caso, caso, caso ela perder essa ação, como é que vai ficar? Ela vai ter um prejuízo? Vai. E ela vai fazer o quê com esse prejuízo? Fica assegurado a ela o direito de regresso, nos casos de dólar ou culpa. Nesse caso, a gente fala das responsabilidades civil do Estado, que tem a responsabilidade, o Estado como um todo tem a responsabilidade objetiva, basta que o autor da ação comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido, ele poderá dar entrada junto à administração pública. Agora, a administração pública, para entrar com a ação de regresso contra o seu servidor, contra o servidor que integra os seus quadros, ela deverá comprovar o quê? Dólar ou culpa, visto que sua responsabilidade é o quê? Subjetiva. Ficou tranquilo? Continuando, a gente fala aqui, ó, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Então, você já fica na atividade e presta atenção que não é tão somente aos crimes, são os crimes e contravenções. E qualquer crime e contravenção que o servidor venha praticar nessa qualidade, ele vai responder por isso? Vai responder por isso. E olha só, a responsabilidade administrativa resulta de ato comissivo ou omissivo praticado no desempenho de cargo ou função. E como se dará essa responsabilidade administrativa? Nesse caso, essa responsabilidade, ela será apurada através de quê? Nesse caso, essa responsabilidade, ela será apurada através de um processo administrativo disciplinar. E nesse processo, o servidor responderá perante a administração pública pelos atos que ele praticou. Como assim, Geraldo? Como assim? A gente sabe que a administração, dependendo de algum ato do servidor público, ou ele praticou alguma proibição, ou ele descumpriu algum dever, fazendo menção aos artigos 116 e 117 da Lei 8.112, o servidor, ele poderá estar sujeito a algumas penalidades. Por isso que ele vai responder a um processo administrativo. E que penalidades seriam essas? O servidor, ele poderá responder, ele poderá sofrer algumas penalidades. Quais são essas? A penalidade de advertência, suspensão, a penalidade de demissão, a penalidade de cassação de aposentadoria ou cassação da disponibilidade, a penalidade de destituição de carga em comissão e a penalidade de destituição de função de confiança. Lembrando a vocês que a penalidade aplicada ao servidor somente poderá ser dada através de processo administrativo disciplinar em que lhe seja segurado o contrário de história ampla defesa. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que no direito administrativo a gente não tem aquela verdade sabida. O chefe viu o servidor praticando um determinado ato em flagrante delito e ele pegou o servidor que estava praticando esse ato e já puniu de pronto. Ele pode fazer isso? Negativo. Por que? Senão ele fere o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala o seguinte, aos litigantes de processo judicial e administrativos em geral, seriam assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Ficou tranquilo? Por isso que a ampla defesa o contraditório deverá ser sempre obedecido? Sim. Por isso que instaura-se um PAD, um processo administrativo disciplinar. Cuidado, tá? Não basta que seja tão somente um processo administrativo. Ele tem que ser processo administrativo disciplinar. Então, as penalidades somente poderão ser aplicadas através de um processo administrativo disciplinar. E com isso, a gente agora dá uma pausa e a gente chama uma pergunta que vai agregar no nosso estudo, no nosso conhecimento e vamos bater um papo a respeito dessa pergunta que vai ser feita a nós. Correto? Vamos para a pergunta? Olá, professor. Meu nome é Renato Cavalcante e eu gostaria de saber se o servidor sendo absolvido criminalmente pode ser punido no âmbito do processo administrativo disciplinar. Como é que funciona isso? Para você lembrar, a gente bate esse papo falando a respeito de quê? Entenda o seguinte. O servidor, a gente sabe que as esferas correm soltas e apartadas, podendo ser condenado em cada uma delas. Ele pode ser condenado na esfera civil, ele pode ser condenado na esfera penal e ele pode ser condenado na esfera administrativa. Agora, uma pode influenciar na outra? Essa foi a pergunta feita. Quando o servidor for absolvido na esfera penal por negativa de autoria ou inexistência do fato, poderá influenciar no processo administrativo? Qual é a resposta? Sim. A resposta é que quando o servidor for inocentado na esfera penal por negativa de autoria ou inexistência do fato, tal processo penal vai influenciar na esfera administrativa? Sim, vai influenciar na esfera administrativa. Correto? Agora, eu deixo uma pergunta para vocês. Antes, a gente faz uma observação. Por quê? Se é negativa da autoria, não foi o servidor que praticou aquele ato, inexistência do fato, estavam falando a respeito do furto de um laptop e esse laptop estava guardado dentro de um armário. Não houve furto, não houve nada. Vai influenciar na esfera administrativa? Com certeza. Aí eu te pergunto, sempre que o servidor for absolvido no processo penal, influenciará na esfera administrativa? Raciocina. Se ele for absolvido na esfera penal por falta de provas, entenda, não influenciará no processo administrativo. Visto que a falta de prova não vai causar essa influência. Então, somente influencia se for negativa de autoria ou inexistência do fato. Por quê? Se está faltando provas para pôr-lhe na esfera penal, eu posso ter provas para punir o servidor na esfera administrativa. Então, a absolvição por falta de provas não irá influenciar no processo administrativo. Ficou tranquilo? Agora eu deixo uma pergunta. Sempre, sempre, olha só, presta atenção, hein? Sempre que o servidor, sempre que o servidor for absolvido na esfera penal por negativa de autoria ou inexistência do fato, irá influenciar no processo administrativo? Cuidado, olha a palavra. Olha só o que eu coloquei agora, olha a condicionante. Sempre irá influenciar? A gente sabe que influencia, sabe que arquiva o processo administrativo, mas sempre. Aí você começa a prestar atenção um pouco nisso. E você para para perceber que esse sempre, sempre influenciará? Não. Não sempre influenciará. Por quê? Porque a absolvição na esfera penal, ela influencia na esfera administrativa, sim, por negativa de autoria ou inexistência do fato. Agora, pode existir um determinado caso que o servidor, ainda que ele fosse absolvido na esfera penal, persistiu em fração administrativa. Vamos dar um exemplo. Um determinado servidor federal, ele era determinado para prestar, para salvaguardar um determinado local, para fiscalizar, para poder fazer a fiscalização, para poder fazer a segurança daquele determinado local. Um determinado equipamento eletrônico, computadores, foram furtados de dentro da administração pública. Durante a escala de trabalho dele, ele vai responder administrativamente? Vai. Penalmente? Vai. Civilmente? Vai. Agora, se ficar configurado que na esfera penal houve negativa de autoria ou inexistência do fato, os computadores estavam aguardados dentro do armário. Ou então, não foi o servidor que furtou aquele computador. Vai absolvê-lo num processo administrativo? Vai. Sempre? Não. Porque, suponhamos que as câmeras do circuito interno flagraram o servidor dormindo a noite inteira. Ele estava dormindo a noite inteirinha e, durante o seu sono, aconteceu determinado furto. Ele deveria estar acordado para poder fazer aquela fiscalização e acionar as equipes de segurança para que elas viessem a atuar naquele momento? Sim. Está vendo que, nesse exemplo que eu estou dando a vocês, ficou um resíduo de infração disciplinar? Então, você já sabe que o processo penal influencia no processo administrativo quando, na esfera penal, for absolvido por inexistência do fato ou negativa de autoria. Contudo, quando tiver resíduo de infração disciplinar, não há que se falar em tal influência. Lembrando também que a absolvição por falta de provas não irá influenciar no processo administrativo. Ficou tranquilo? Essa foi a resposta da nossa pergunta. Continuando o nosso estudo aqui. A gente sabe das penalidades que eu já falei com vocês. As penalidades são de advertência, suspensão, são penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de carga em comissão e destituição de função comissionada. A gente sabe que se o servidor, a gente sabe que se ele descumpriu algum dever e praticou algumas proibições mais leves, algumas proibições mais amenas, esse servidor, ele será punido com a advertência. Lembrando também que a advertência será aplicada nos casos de infração continuada. Um exemplo, ele tomou uma penalidade de advertência e praticou o mesmo ato e tomou outra penalidade de advertência, não será advertência, porque duas advertências equivalem a uma suspensão. Agora, cuidado, tá? Que duas suspensões não equivalem a uma demissão. Tranquilo? Foi? Então, a gente sabe que quem é que punirá o servidor com a advertência? A advertência e a suspensão até 30 dias será a sua chefia imediata. A chefia imediata do servidor poderá puni-lo com a advertência ou a suspensão até 30 dias. Lembrando que a advertência, ela deverá ser feita por escrito e não é verbal. Ok? A gente sabe que quando o servidor pratica algumas proibições, ele acaba ensejando na penalidade de demissão. É o que eu falo para vocês agora. A gente estreia aqui do artigo das penalidades. Ele fala o seguinte, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Olha lá, inciso primeiro, isso está no artigo 132. Ok? Pega aí na sua residência para acompanhar a gente. A demissão será aplicada nos seguintes casos, inciso 1, crime contra a administração pública, inciso 2, abandono de cargo, inciso 3, inassiduidade habitual, inciso 4, improbidade administrativa, inciso 5, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. A gente faz uma observação com relação a essa conduta escandalosa em continência pública que acaba tendo um grau muito subjetivo. Tem que ser analisado isso bem direitinho no processo administrativo para não ter confusão com relação a isso. Correto? A gente tem aqui, ó, ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa ou própria ou de outrem, inciso 8, aplicação irregular de dinheiros públicos, inciso 9, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, 10, lesão aos cofres públicos e de lapidação do patrimônio nacional, 11, corrupção, 12, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicos e 13, transgressões dos incisos 9 ao 16 do artigo 117 que trata as proibições. Se cometeu alguma proibição do inciso 9 ao 16, será aplicada a penalidade de demissão. Ficou tranquilo para vocês? Agora, uma coisa que vocês não podem confundir. Quem é que é a autoridade competente para aplicar essas punições? Qual seria a autoridade competente? Quando se tratar de demissão, caçação de aposentadoria, caçação de disponibilidade, é o dirigente máximo daquele órgão que vai aplicar tal punição. Como assim, Geraldo? No âmbito do executivo, é verdade, presidente da república. No âmbito do legislativo, os presidentes das casas, ok? Essa, a punição de demissão, é aplicada dessa maneira. Então, você não pode confundir isso, ok? No âmbito do Ministério Público, é o PGR, ok? Tranquilo? E no âmbito do Tribunal, no âmbito do Judiciário, será o STF aplicar tal punição, correto? Agora, vem comigo, a gente sabe que lá o executivo, a gente enxerga algumas peculiaridades, que ele pode delegar tal atribuição aos seus auxiliares diretos, aos seus ministros. E a gente já viu isso na prática, correto? Agora, as penalidades inferiores a estas serão aplicadas pelas autoridades imediatamente subordinadas, correto? Imediatamente subordinadas às autoridades superiores. A gente lembra também que a penalidade de advertência e de suspensão até 30 dias poderá ser aplicada pela chefia imediata do servidor. Foi? Tranquilo? Até agora a gente falou de penalidades, quem pode aplicar, quando que aplica. E a gente não falou ainda como será aplicado, através de quê? É através do processo administrativo. Lembrando a você que faltou a destituição do cargo em comissão e destituição de função comissionada. Falando para você que está em casa aqui, a destituição de função e destituição de cargo em comissão. Quem vai aplicar? A autoridade que o nomeou para aquele cargo. Ok? Cuidado, não confundam a exoneração com a destituição do cargo em comissão. São institutos diferentes, correto? Então, como funciona isso? A gente sabe que no processo administrativo disciplinar, ele vai assegurar o contraditório, a ampla defesa, mas como funciona isso? A gente sabe que a gente inicia pela sindicância. Como é que funciona a sindicância? A sindicância, ela poderá... A sindicância, ela tem tão somente caráter investigativo. A gente sabe que, doutrinariamente, tem algumas doutrinas que falam a respeito da sindicância, que ela possui duas espécies, a sindicância punitiva e a sindicância investigativa. A sindicância investigativa é aquela que tão somente vai agregar, vai enumerar, vai levantar os acontecimentos. Ela tão somente vai investigar. Um exemplo disso, uma analogia bem fraca, mas para você entender, é um inquérito policial. Eu posso... Alguém pode ser punido por inquérito policial? Não, porque ele tão somente está o quê? Investigando, correto? A sindicância, ela tem essa função. Contudo, a gente sabe que a sindicância, ela poderá aplicar algumas penalidades. Nesse caso, quando a sindicância resultar em aplicação de algumas penalidades, nesse caso em específico, deverá ser obedecido o contraditório e a ampla defesa. E da sindicância, podem resultar três coisas. E que três coisas são essas que podem resultar da sindicância? Vamos lá. A primeira dela, a aplicação de punição de suspensão até 30 dias e a penalidade de advertência. Qual é a outra possibilidade? É a instauração do PAD, do processo administrativo. Porque a comissão que estava regendo a sindicância, que estava conduzindo a sindicância, entendeu que era necessário a instauração de um processo administrativo. E ela pode resultar na instauração de um PAD? Poderá resultar na instauração de um processo administrativo disciplinar. Ou, por fim, a sindicância investigou, levantou pressupostos, investigou daqui, dali, daqui, dali, e entendeu que nada aconteceu, que não passou de uma infundada suspeita. A sindicância, ela também poderá resultar no arquivamento do processo. Então, a sindicância resultará em, na aplicação da penalidade, no caso da sindicância punitiva, na aplicação da penalidade de advertência ou de suspensão, até 30 dias. Ela poderá resultar na instauração de um processo administrativo disciplinar e poderá resultar em arquivamento. Lembrando a vocês que a sindicância, ela terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período. Então, sindicância, para ser assim mais radical, 30 mais 30. Ela terá 30 dias podendo ser prorrogada por igual período. Correto? Quando essa sindicância, ela identificar que vai instaurar um PAD, aí a gente começa a falar do processo administrativo disciplinar. E como será esse processo administrativo disciplinar? Ele poderá ser um PAD ordinário e um PAD sumário. Geraldo, me explica essa diferença? Dá uma segurada aí, que a gente vai chamar uma pergunta, a gente vai responder essa pergunta e a gente retorna com essa diferenciação entre o PAD ordinário e o PAD sumário. Quando eu aplico um, quando eu aplico o outro. Para a gente resolver de vez essa dúvida e essa complicação que fica na nossa cabeça. E a gente nunca mais vai errar isso daí. Ok? Correto? Então, já anota aí a resposta que eu vou dar da pergunta aqui, hein? Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Leonardo. Eu gostaria de saber quando é aplicado a destituição de cargo em comissão a servidor não ocupante de cargo efetivo? Um servidor que ocupe um cargo em comissão, o servidor que ocupe uma função de confiança, esse servidor, ele, que ocupa esse cargo em comissão de confiança, ele poderá ser exonerado? Liberado? A administração não quer mais aquele servidor. Ela valora oportunidade e conveniência, ela faz o quê? O exonera. Ela não quer mais aquele servidor junto a ela. Ela pode exonerá-lo? Sim, ela pode exonerá-lo. Agora, e quando o servidor será destituído, já que a destituição da função de confiança e a destituição do cargo em comissão se configuram como punições? Quando será? A gente sabe que a destituição do cargo em comissão e da função de confiança se configuram como punição. Já a exoneração? Não. E quando é que um servidor, ao invés de ser exonerado, ele será punido, será destituído? Quando é que a gente aplica isso? A aplicação da destituição do cargo em comissão e da função de confiança será dada toda vez que o servidor cometer alguma penalidade passível de punição com demissão ou suspensão. Toda vez que o servidor, ele for passível de uma punição, de uma punição, aplicação de uma punição, de suspensão ou de demissão, a gente não poderá suspender o servidor, o perdão, a gente não poderá suspender o ocupante de cargo em comissão. A gente vai destituí-lo. Lembrando que a pergunta deixa claro que é o particular que ocupa o cargo em comissão. Nesse caso, ele será o quê? Destituído. Ou o servidor que ocupa a função de confiança. Nesse caso, ele será destituído. Porque a gente não pode aplicar a penalidade de suspensão ou demissão nesses casos. Ficou tranquilo? Continuando a falar a respeito do processo administrativo, a gente continua a bater um papo a respeito do processo administrativo disciplinar. E esse processo administrativo disciplinar, ele pode ser tanto o PAD ordinário quanto ele pode ser o PAD sumário. E como funciona essa divisão entre PAD ordinário e PAD sumário? Qual seria essa divisão? O nome já diz, sumário, ele é mais celere. E o PAD ordinário, ele tem um tempo mais demorado. Mas por que eu classificaria um processo administrativo como celere e o outro como não celere? Tem casos específicos que isso poderá acontecer. Veja só, o PAD sumário é para apuração de algumas irregularidades, que serão passíveis da penalidade de demissão. E que irregularidades seriam essas? As irregularidades seriam o quê? A acumulação ilícita de cargos, seria a inassiduidade habitual ou o abandono de cargo. Qual é a diferença? O que seria isso? Como funciona? Vamos lá. A gente sabe que a inassiduidade habitual e o abandono de cargo tem diferença, Geraldo? Tem diferença. E você não vai poder confundir isso. E na assiduidade habitual, o servidor tem 60 faltas dentro, de maneira interpolada, dentro do período de 12 meses, correto? Dentro do período de 12 meses. Agora, o abandono de cargo, o abandono de cargo são 30 faltas consecutivas, ou perdão, mais de 30 faltas consecutivas, mais de 30 faltas consecutivas. Se ele faltou por mais de 30 vezes de maneira consecutivas, ele responderá por um abandono de cargo. Se ele teve 60 faltas de maneira interpolada dentro do prazo de 12 meses, é claro, o servidor faltou hoje, eu olho 12 meses atrás. Se tiver 60 faltas, inassiduidade habitual, correto? E essa é a diferença entre um e outro. E, por último, a acumulação ilícita de cargos. Quando é que o servidor vai responder o pade sumário, acumulação ilícita de cargos? Quando a administração pública identificou que ele está num cargo de analista do TRT com um analista do TRL. Pode acumular esses dois cargos? Não, a gente sabe que não. Então, ele responde a um pade sumário. O pade sumário, ele tem como prazo de duração 30 dias, podendo ser prorrogável por até 15 dias, em caso de necessidade da administração pública. Agora, Geraldo, por que é tão rápido? Por que é tão célere? Porque, entenda, gente, a administração nesse caso, olha só, eu tenho duas matrículas aqui na minha mão, o servidor. Você está acumulando de maneira ilícita esses dois cargos. Acabou. Ela precisa se desincumbir de conteúdo probatório? Não. Olha só, eu estou puxando aqui o seu assentamento funcional e tem mais de 30 faltas consecutivas, abandono de cargo. Olha, eu estou puxando aqui, você tem 60 faltas interpoladas num período de 12 meses, inassiduidade habitual, ponto. Por isso que o pade sumário, ele vai ser diferenciado, porque ele se subdivide em instauração, que é quando é dada entrada no processo. Depois da instauração, a gente sabe que esse processo, ele vai ser aberto à instrução sumária. Na instrução sumária, na instrução sumária, ela se subdivide em indiciação, defesa e relatório. Como assim, Geraldo? Indiciação. O servidor já vai ser indiciado, ponto. Ele vai ser indiciado. Porque a administração já tem todos os pressupostos para abrir aquele processo administrativo contra ele. Então, não cabe mais nada, não sei o quê, instruir, perdão, indiciar aquele servidor como acumulação ilícita, abandono de cargo ou inassiduidade habitual. Após isso, é aberto o prazo para defesa do servidor. E esse prazo para defesa, ele terá como duração cinco dias. O prazo de defesa dentro do pado de sumário será de cinco dias. Cinco dias. Ele vai produzir a sua defesa. Uma vez produzido a defesa, o que vai acontecer? A comissão que conduziu aquele pado de sumário, ela vai fazer o quê? Ela vai reunir todos os pressupostos, todas as indagações, junto com a defesa do servidor. E vai emitir um relatório. E esse relatório não é imparcial, não, meus queridos. Esse relatório é dizendo que ele é culpado por isso, por isso e por isso, ou dizendo que ele é inocente por isso, por isso e por isso. Esse relatório, o texto da Lei 8.112 diz que emitirá um relatório conclusivo. E esse relatório conclusivo, ele vai ser mandado à autoridade competente para fazer o julgamento. E o julgamento, nesse caso, será feito no prazo de cinco dias. O julgamento no processo administrativo sumário será realizado no prazo de cinco dias. Então, vamos lá. A gente já sabe que são para os três casos o pado de sumário. Acumulação ilícita, abandono de cargo ou inassiduidade habitual. A gente sabe que ele se inicia com a indiciação, com a instauração. Depois vem a instrução sumária, que é com a indiciação, defesa e relatório. A defesa tendo que ser praticada no prazo de cinco dias. E o relatório vai ser encaminhado à autoridade competente, que a partir do seu recebimento terá o prazo de cinco dias para realizar o julgamento daquele processo administrativo disciplinar. Fazendo aquele julgamento, aí sim, o servidor poderá ser condenado ou absolvido. Em regra, a autoridade que realiza o julgamento, ela concorda com o relatório. Mas ela é obrigada a concordar com o relatório mandado pela comissão? Não, ela não é obrigada. Porque esse relatório, ele pode ir de encontro à prova diretamente prevista nos autos. Ele pode divergir do que de fato bate com a realidade. Então, esse julgamento será feito pela autoridade competente. Ficou tranquilo? Agora, a gente fala a respeito do pade sumário. E como é que seria esse pade ordinário? É um pade mais demorado? É um pade mais procrastinado? Não seria a palavra certa. Mas ele é um pade que tem uns prazos maiores? Sim. Por quê? Porque, diferentemente do pade ordinário, ele não tem de cara, ele não tem provas cabais, ele não tem aquelas duas matrículas ou aqueles regimes de faltas, já comprovando que o servidor é passível da aplicação daquela punição. O pade sumário, o pade ordinário, ele vai se subdividir com... Ele inicia com a instauração e vai ter o quê? O inquérito administrativo. E dentro do inquérito administrativo, ele se inicia com a instrução. E o que seria a instrução? A instrução é o levantamento de todos os pressupostos pertinentes àquele processo, à conduta do servidor, aos atos praticados por servidor, as possíveis testemunhas, provas periciais quando necessitar os casos em que necessitar, as provas no que tange a comprovação que o servidor, de fato, praticou aquele ato. Vai ser determinado diligências? Vai ser feito acariações quando testemunhas divergirem em suas falas? Ou até mesmo os indiciados? Então, a instrução, ela vai ser mais demorada. Feito essa instrução, feita essa instrução, a gente vai saber... A gente inicia o que é o prazo para defesa. Nesse caso, o prazo para defesa do servidor será de 10 dias para produzir a sua defesa. Isso é a regra. Agora, eu posso ter mais de um indiciado num pad ordinário? Posso. Num processo administrativo e disciplinar? Posso. Quando existir dois ou mais indiciados, o prazo para defesa será de 20 dias. Quando tiver dois ou mais indiciados, o prazo para defesa será de 20 dias. Agora, o indiciado naquele processo, ele poderá se encontrar em local incerto e não sabido. A administração, ela não o encontrou. Nesse caso, ela designará um servidor público da sua mesma categoria ou superior para que ele venha a produzir a defesa desse servidor, porque ela não está se importando com os efeitos negativos da revelia. Ah, se você não produziu sua defesa, eu vou imputar todos os atos como verdadeiros a você e pronto. Não é assim que funciona. A administração, ela quer a real verdade. A verdade que muitas vezes não está materializada dentro do próprio processo. Então, ela vai determinar que um servidor venha a produzir essa defesa num prazo de 15 dias. Então, o prazo para defesa, 10 dias. Mais de um indiciado, 20 dias. Estando o indiciado em local incerto e não sabido, o prazo para defesa será de 15 dias. Feita essa defesa, será feito, será realizado um relatório. Um relatório. Que relatório é esse? Semelhante ao relatório do pátio sumário. Um relatório conclusivo, indicando todos os pressupostos de fato, de direito, que levam a uma aplicação ou uma absolvição daquele servidor. E esse relatório será encaminhado à autoridade competente. A autoridade competente para fazer o quê? Para poder produzir a sua decisão naquele fato. E essa decisão para poder julgar, para fazer o julgamento, essa autoridade que vai ser competente para o julgamento, qual o prazo que ela tem? O prazo que ela tem para julgar será de 20 dias no pátio ordinário. Aí eu te pergunto, e se a penalidade que foi, a penalidade a ser aplicada, ultrapassou a competência da autoridade que foi mandada o processo para julgamento? Nesse caso, nesse caso, o processo será, ela encaminhará o processo para a autoridade competente, renovando o prazo de 20 dias a contar do recebimento para produzir tal julgamento. Ok? Tranquilo? Então, a gente já sabe que o pátio ordinário, ele se subdivide em instauração, depois vai para o inquérito administrativo com instrução, defesa e relatório. E depois mandado para a autoridade competente produzir o seu julgamento. O prazo do processo administrativo, o prazo desse processo administrativo, ele terá como duração 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Ele pode sofrer essa prorrogação? Pode. Salvo engano, tal prorrogação se encontra no artigo 133 da lei 8.112. E ele poderá ser prorrogado? Poderá ser prorrogado. Uma perguntinha que derruba muita gente, qual é o prazo de duração de um processo administrativo ordinário? Aí a pessoa responde 60 mais 60. Só que ela deixa de levar em consideração que quando tem prazo para o julgamento, ainda existe o caminho daquele processo. Então, 60 mais 60 foi o prazo de duração. Depois desses 60 com mais 60, que dá 120, ainda é mandado para a autoridade competente para que ela, no prazo de 20 dias, venha produzir a sua decisão a respeito daquele processo. Ficou tranquilo isso para vocês? Então, para poder ficar mais fácil ainda, e para vocês não terem dúvida, eu posso aplicar uma punição de suspensão menor do que 30 dias dentro de um pádio ordinário? Aí você pensa assim, não, só dentro da sindicância. Aí eu falo para você, cuidado, a sindicância pode ser punido o servidor com suspensão até 30 dias. Mas isso não impede que a autoridade competente que conduziu o processo administrativo disciplinar, o pádio ordinário, entenda que aplique-se, naquele caso, não uma demissão, mas uma suspensão de 30 dias, ou então uma advertência. Ficou tranquilo? Só para a gente fechar essa parte, o servidor poderá ser afastado de maneira preventiva para que ele não venha atrapalhar e influir no curso do processo por até 60 dias. E esse prazo poderá ser prorrogado. Lembrando que esse prazo de 60 prorrogado por mais 60, ele será afastado com a sua remuneração, ok? Ok? Não confundindo com a penalidade de suspensão, que a suspensão poderá ser convertida na base de multa de 50% da sua remuneração, quando a administração entender que é de excepcional interesse que aquele servidor continue a trabalhar. Então, não confunda, ok? O afastamento preventivo com a suspensão. E sobre esse tema, a gente chama mais uma pergunta, que pode ser a sua pergunta que está aí em casa nos assistindo. Então, a gente vai ouvir essa pergunta e a gente vai responder da melhor maneira possível, para agregar essa pergunta ao nosso conhecimento e dinamizar o nosso aprendizado. Vamos à nossa pergunta. Olá, professor. Meu nome é Cíntia. Gostaria de saber quem pode pedir revisão do processo administrativo. Há prazo para o pedido? Até agora, nós está... A gente bateu um papo e a gente sabe que no processo administrativo cabe recurso. Cabe recurso, sim, administrativo. Correto? Cabe pedido de reconsideração. Se ele não for atendido, da negativa do pedido de reconsideração, cabe o quê? Recurso hierárquico. Só que estes são pedidos de reexame. Agora, cabe pedido de revisão? Quem pode fazer? O pedido de revisão, ele é cabido quando? E quem pode fazer? O servidor poderá pedir a revisão do processo ou qualquer pessoa da sua família. Cuidado que na lei 9784 é diferente. Qualquer pessoa da sua família. E no que consiste a revisão? Quando é que pode ser impetrada a revisão? A revisão, ela poderá ser pedida, poderá ser solicitada quando tiver provas novas, ou seja, novas provas desconhecidas à época da decisão condenatória, que sejam capazes por si só de comprovar a inocência do servidor ou abrandar a penalidade que foi aplicada a ele. O servidor tinha recebido uma penalidade de suspensão, mas na verdade era para punir com advertência, ou ele foi punido com demissão e na verdade era para ser punido com suspensão, ou então ele recebeu uma penalidade de suspensão, quando na verdade ele não deveria ser punido com nada. Como assim? A gente traz um casinho concreto para vocês entenderem. Um servidor foi demitido porque foi acusado, respondeu a um processo administrativo, foi demitido por furto de uma determinada mercadoria de dentro da administração pública. Dez anos depois, esse servidor encontrou com um amigo que trabalhava dentro da repartição lá, do mesmo órgão que ele, e esse amigo falou, olha só, meu querido, eu fazendo uma limpeza no meu armário, eu achei as fitas do circuito interno de televisão, daquele dia em que você foi acusado por ter furtado um determinado bem, um determinado patrimônio da administração pública. E eu vi que quem furtou não foi você, foi uma outra pessoa. Está vendo que isso é uma prova nova? Desconhecidas a época da decisão condenatória, que é capaz por si só de comprovar a inocência do servidor? Então, nesse caso, caberia um pedido de revisão. Você está vendo que eu não falei prazo? Justamente por isso, que a revisão, o pedido de revisão, não tem prazo. Ele pode ser intentado, impetrado a qualquer momento, desde que se tenha provas novas. Então, por aqui, a gente finaliza a Lei 8.112. Falando do regime disciplinar, a gente falou de tudo isso. Só pra você lembrar que a pretensão da administração, o registro das penalidades de advertência, elas prescrevem em dois anos. Das penalidades de suspensão, prescrevem em três anos. E a de demissão, não há que se falar em prescrição. E a administração pública, toda vez que enxergar algum ilícito, ela vai sim e tem que instaurar um processo administrativo pra fazer tal apuração. A gente sabe que teriam muitos conteúdos pra gente aprofundar através de exemplos, através de casos concretos, de análise da legislação. Mas, por aqui, fecha a nossa aula. Eu sou o professor Geraldo Neto e te agradeço de todo o meu coração pela sua presença, pela sua audiência e quero contar com o seu aprendizado pra que você evolua através desse estudo da Lei 8.112. Agradeço por tudo e me deixo disponível através do e-mail disponibilizado a vocês para a resolução de qualquer dúvidas. Ok? Obrigado e até a próxima. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br e até a próxima.